Oi minha gente, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E hoje vamos fazer giló. Vocês conhecem giló? Aqui tem 6 giló, foi 4,29 essa bandejinha com 6 ó. E vou tá aproveitando também, vou tá tirando a semente pra mim tá plantando, porque eu amo giló, viu gente? Aqui na minha região quase a gente não acha. Então vamos lá, quem conhece giló, deixa aí nos comentários e vamos lá, mais um vídeo. Aí eu vou lavar, vou descascar e mostrar pra vocês, depois eu faço, né, refogadinho com alho e cebola e mostro também pra vocês, né? Então bora lá. Vamos tirar aqui da bandejinha, ó. Não tem como eu virar a câmera, porque esse celular meu não dá pra botar editor de vídeo. Então por isso que eu tenho que escolher se eu gravo com a câmera da frente ou detrás, tá bom? Então quando eu faço um vídeo que eu mostro que eu gravo com as duas câmeras da frente e detrás, não é com meu celular, tá bom? Beber água. Com sede. Olha gente, ó. E vocês que são novos, novos, chegou aqui e gostou, eu já lhe convido a se inscrever, ativar o sininho da notificação e venha fazer parte da minha família, tá bom? Vou ficar muito feliz com a sua companhia. Então agora nós vamos descascar, vou descascar depois o lavo. Ele é assim um pouco fofo. Quem aí de vocês já provaram? É muito bom, gente, eu gosto. Aí eu vou escolher a semente também pra mim tá plantando, tá bom, minha gente? Eu não sei se vai nascer, porque as pessoas tiram verde, né? Então a semente eu acho que não tá boa. Tô descascando, ó. Ó. A semente tá verde desse. Então o vídeo de hoje é... Preparando geló, tá bom? Quem for novo, nova, chegou aqui, seja muito bem-vindo. Vocês que estão chegando, né? Gratidão. Aí você pode partir do jeito que você quiser. Vou partir assim em rodela, ó. Ó. Partir assim, ó. Em rodelinhas. E aí vou refogar com um pouquinho de alho e cebola. E bora lá, né? Eita, gente, eu vou tirar semente. Tem semente. Ah, gente. E se nascer, eu falo pra vocês. Se nasceu, tá bom? Se nascer... Eu falo pra vocês que nasceu, tá bom? Vou pegar uma vazia aqui. Vou pegar água aqui, que eu já vou lavando. É água aqui no balde. Aguinha. Que aí eu já vou tirando a semente, né? Que eu vou lavando e já vai ficando a semente aqui na água. Né, minha gente? Vamos lá. Quero aqui nesse vídeo mandar abraços, né? Abraço. Meu e da minha família, né? Pra todos vocês que estão aí me acompanhando. Vocês que estão chegando aqui também, né? Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Eita, gente. Tá difícil, menino. Crescer aqui, ó. Pense como tá difícil. E bora lá. Eita, menino. O celular caiu. É porque o celular tá só escorado aqui no balde. Eu coloquei um pano aqui pra apoiar ele. O celular. Eita, gente. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, meu povo. Assiste meus vídeos aí pra mim bater as horas logo. Quem puder assistir um vídeo, vou ficar muito agradecida, tá bom? Vocês aí que puder assistir um vídeo todo meu. Assista aí, me ajuda aí, meu povo. Me dá essa força. Porque eu tô precisando bater as horas do canal. Pra monetizar o canal, tá bom? Quem aí pode assistir um vídeo meu todinho? Todinho, tá, gente? Não pula, não. Quando você assiste todinho, você ajuda eu. E quando você pula o vídeo, você não ajuda. Fica difícil, né, quando pula. Bora lá. Eu vou partir e depois eu volto, né? Depois eu volto. Já tô aqui com a panela, ó. Aqui já tem alho e cebola. Agora eu vou botar um pouquinho de óleo. Um pouquinho de óleo pra refogar. E bora lá refogar. Vou refogar aqui o alho. E o giló aqui, ó. Tá cortado. Também tô aqui com o coloral, ó. E é isso, minha gente. Não tem como eu virar a câmera. Então, eu vou mostrar pra vocês assim mesmo. Agora eu vou botar o giló. Agora eu vou botar o giló. Lembrando que eu já botei sal. Vou ver aqui se dá pra demonstrar. Já terminei de refogar Ficou assim Agora eu vou botar um pouco aqui No meu prato Vou subir aqui mais o telefone Ficar melhor de vocês verem Eu comendo Vamos lá né Vamos provar Vamos provar o nosso giló Arroz e feijão e giló Gente Tem muitas pessoas que não gostam de giló Por quê? Porque ele amarga Ele tem um amargozinho Então por isso tem pessoas que não gostam Porque ele tem um amargo Ele amarga um pouco o giló Mas um amargo assim que pra mim eu acho bom Sabe? Muito bom É uma delícia minha gente Pra quem gosta né Porque tem pessoas que não gostam Tem os meus filhos que não gostam Mas já eu gosto né Então é isso né Tchau tchau Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Tá bom? O like é muito importante para o crescimento do nosso trabalho Tchau 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 Obrigado.